Vamos lá para o vídeo reclamação, aqui a população tem voz e vez, vídeo reclamação. Pois não, Edberto, pode falar. É isso aí, a situação dessa praça como é que está aqui, cheio de lixo aqui, de folha, tá vendo? As árvores para podar, logo ali tem um parquinho, as crianças brincando ali, tá vendo aí? As crianças brincando ali, mas olha a sujeira que está aqui, as árvores estão muito fechadas aqui, precisa podar essas árvores aqui. Eu vou mandar isso aqui de novo lá para o programa do Neto, o Neto vai ajudar nós aqui. Ô meu amigo, é verdade, o senhor está falando só verdade, é buraco na rua, é sujeira na calça, calçada que não tem, né? Muito mato, muito enturo, muita sujeira, que tem que ser limpo o quanto antes, né? O senhor tem toda a razão. Dá uma olhada, as crianças lá no parquinho ali do lado, parquinho do lado, não pode estar sujo assim, né gente? Não é para estar sujo assim, né? Vamos falar a verdade? O cara tem que ser limpo, tem que estar adequado aí, tem que estar adequado para a população usufruir. Nós encaminhamos a demanda, viu, Adalberto, encaminhamos essa demanda até a Prefeitura Municipal, vamos cobrar aí até que essa praça, essa área verde, essa rua, a calçada e as árvores sejam podadas e tudo limpo e consertado, porque a população merece. Eu tenho certeza que a Prefeitura vai fazer. É na rua Alberto Meme, a praça, limpeza urgente, a praça é do povo, assim como o céu é do condor. Tem que estar limpo, tem que estar arrumado, tá certo? Obrigado ao nosso amigo, se você tiver também uma demanda como essa, um problema, estamos aqui para dar voz à população no nosso vídeo reclamação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho